Aí eu pergunto como é que o caba viva, o caba tem que estudar, não estudar no rádio não, tem que estudar compadre, estudar que dá certo Vamos na praia filho, vamos na praia dele comprar uma boia pô, pra que a boia? Pra não afundar, a Clevilha leva você nas costas Achei, só dá um agulha da baleia, achou a boinha dele ó, o menino Quanto é essa? Trinta e quanto, faz o pico pra ela Trinta e real, pra nos afogar o menino Dá arco, mano, ó Combina com o cabelo Um óculos Ah não, ah não, então cinquenta quantas tu pega esse coco aqui sem pisar nas flores, só pulando Cinquenta quanto? Tem que pegar no coco direitão, tem que pegar nela aqui assim ó Arrancar ele? Não, só pegar ele aqui assim ó, vai Não Pega aqui assim ó Não tem como Não pode pisar na flor não, não Pegou não Me dá vinte e cinco o sapato Olha o picolé na praia do fosforamento Quanto é o picolé? Noventa e nove Centavos Quero um? Quero não Ele vai vender mesmo, menos ele Tem vários pai, aqui é só que bom pai Então vamos comprar, que bom Tchau 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 Tchau